Banda, banda, os MC da sonheira, bebê, a revolução dos pai, pai, sonho Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lalupa, afogar as águas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar, me chame pra namorar, se acorde o meu corpo se limpe Me leve pra dançar, me chame pra namorar, se acorde o meu corpo se limpe Me leve pra dançar, me chame pra namorar, se acorde o meu corpo se limpe Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente Banda, banda, os MC da sonheira, bebê, a revolução dos pai, pai, sonho Eu te ligando para poder convidar, vamos sair pra tomar uma lalupa, afogar as águas e depois se embriagar Sim, depois Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro me leve pra dançar, me chame pra namorar, se acorde o meu corpo se limpe Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo e entre Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo e entre